Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar como fazer um título refletir sobre a água. De repente nós vamos aplicar quatro efeitos, que são eles, então eu vou falar cada um deles. Bom, todos eles são efeitos de vídeo, nós vamos aplicar o primeiro transformar, que é inversão vertical, distorcer, distorção ondulada, desfoque e nitidez, nós vamos aplicar o desfoque gaussiano e perspectiva, nós vamos aplicar o 3D. Então, de cara, nós vamos fazer essa aplicação para depois mudar alguns parâmetros. Nós vamos fazer semelhante a esse aqui, tá vendo? Eu já puxei aqui um vídeo do mar, só para vocês notarem, puxar um vídeo, um texto, arrastando o texto, nós vamos deixar ele do tamanho aí do vídeo. Passou um pouquinho, vamos voltar, tá esse aqui. Vamos centralizar ele, que eu não sei se ele está exatamente no centro. Nesse exato momento, nós vamos duplicar esse texto. Estão vendo aí? Então eu puxei um título, agora vamos apertar a tecla Alt, botão esquerdo do mouse e levantar para cima. Então nós duplicamos esse título. Agora vamos aplicar o efeito nesse duplicado. Nesse título duplicado, é nele que nós vamos aplicar todos os efeitos. Então vamos clicar aqui, edição, efeitos de vídeo, efeitos de vídeo. O primeiro que nós vamos aplicar é o transformar. Então vamos aplicar todos eles e depois a gente muda os parâmetros. Vamos procurar transformar. Transformar. Inversão vertical. Vamos arrastar para cima do vídeo. Uma vez feito isso, no controle de efeitos, ele vai abrir um item para cada efeito desse. Agora vamos aplicar o distorcer. Distorcer. Que é o distorção ondulada. Esse efeito é o principal, é esse que vai dar uma movimentação. Ok? Esse tem bastante parâmetros para alterar. É distorção ondulada. Vamos jogar para cima dele de novo. Agora nós vamos lá para o desfoque e nitidez. Vamos aplicar isso. Desfoque gaussiano. Vamos jogar para cima do mesmo título. Agora nós vamos no 3D. Vamos digitar aqui, fica mais fácil. 3D. E vamos jogar o 3D para cima do mesmo título. Pronto. Uma vez feito isso, agora nós vamos começar a brincar com os parâmetros. Estamos clicados aqui. Vamos jogar aqui para efeitos. Aí nós vamos jogar na caixa de cima, que é controle dos efeitos que a gente fez. Primeira coisa a fazer, nós vamos dar dois cliques no título e vamos jogar ele para baixo. Quando a gente fez aquela inversão, na verdade, eu jogar ele para cima, ele vai para baixo. Quando eu joguei ele para cima, a gente inverteu isso. Ele está de cabeça para baixo. Vamos ver como ficou. Estão vendo aí? Começar a aplicar os efeitos. O primeiro a fazer é, na verdade, opacidade. A gente põe luz linear. Opacidade. Opacidade. Aqui está normal. Vamos pôr luz linear. Luz linear. Vamos para o segundo. O segundo que a gente fez é o distorcer. Quer ver? Distorção, está vendo? Distorção. Inversão. Tudo bem, não precisa mexer em nada. O distorção, nós vamos mexer aqui. Tipo de onda. Tipo de onda, nós vamos colocar aqui ruído suave. Então está lá, ruído suave. Olha, vamos observando que a coisa vai começar a mudar aí. A altura da onda, isso é bastante relativo, tá? Depende do que você vai fazer, do tamanho mais ou menos da onda. Tem que fazer alguma coisa para combinar. Eu, normalmente, brinco, nesse caso, de 100 a 120. Ok, vamos pôr 115 aqui. A altura da onda, 115. Largura da onda, também vai 90, 100, 110. Vamos jogar com 100. E velocidade da onda, você vê que está bem manso, Marcos. E o default dele, ele vem com 1. É muito, vamos pôr 0,2. Então vamos para o próximo aí. O que a gente aplicou, o terceiro, que é o desfoque. Lembraram? Desfoque gaussiano. Então vamos procurar ele aqui. Desfoque gaussiano. O nível de desfoque é entre 50 e 70. Então tudo isso aí depende da onda, hein? Se for o espelho da água, tudo você vai fazendo o teste para tentar fazer o melhor. Esse dimensão do desfoque, nós vamos pôr só o horizontal. Ok? Que nós queremos mexer no horizonte. E o último é alterar a inclinação. Entre 50 e 70. Vamos pôr inclinação. Vamos pôr 60. Vamos ver como ficou? Então é isso aí, turma. Olha, não está renderizado. Então ele pode dar algum tranquinho. Estão vendo aí o efeito? Ficou bom, né? Legal. Obrigado aí para quem está assistindo o vídeo. Se gostaram, dê um like para a gente. E faça a inscrição no nosso canal. Até a próxima, turma. Muito obrigado aí. Tchau. 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 Tchau.